E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, eu tô aí com mais um vídeo de A Lenda do Herói, tá? Foi no segundo ato, as colinas não tão verdejantes, e vamos lá gente, vamos ouvir um pouquinho de música. Estou um pouco confuso, não sei quanto tempo passou, foi só piscar os olhos e tudo mudou. Sei que coisas estranhas só correm nessa cruzada, mas não estava esperando esse céu mudar do nada. Vejo um novo inimigo que chama a minha atenção, em pouco de serpente e passo de dragão. Logo nessa aventura, é certo pressupor, que os inimigos ficam mais fortes quando o mundo de cor. Essa guerra é bem alta, não posso mais voltar atrás, se eu tiver esquecido algo vai ser tarde demais. Força e coragem ecoam dentro de mim, embora enfrente perigos vou lutar até o fim. Nossa, um artefato? Uh, opa! Parece uma obra-prima, é só pular sobre ele que ele te arremessa pra cima. A jornada penosa faz eu me sentir mal. Ainda uso roupas pesadas nesse calor infernal. Acho que qual que é o X, eu não sei qual que é o X, eu tentei colocar aqui o joystick no jogo, só que não consegui, gente. Ah, agora sim, o que eu conheci? Metade de alguma coisa, metade daquele negocinho amarelo ali que parece ser um... A princesa está longe, não há muito o que fazer. Queria chegar mais rápido, mas não sei como correr. Frente aos desafios, às vezes não raciocito. E de vez em quando eu desafino. Nossa! Vou entrar sem medo nesta gruta. Se houver perigo eu vou fugir da luta. Já aprendi como a bola funciona. Pula em cima dela e ela me funciona. Serpentes que deixam itens por mero capricho. Estranha dieta desses bichos. Eu fui pela esquerda, não sei se as regras que em mim tem. Mas valeu a pena, pois eu encontrei um item. O sol é forte, o clima é muito quente. Mas é só o começo, há muito chão pela frente. Vejo blocos que voam, já não é mais novidade. Esse é um desrespeito às leis da gravidade. Nuvem, repente... A gente precisa nem desenhar esse jogo, vai. Junto coisas avulsas pra rimar numa canção. Pra que servem essas placas? Eu já não aguento mais. Não informam nada, elas são todas iguais. Uma bola de fogo encontrei. Como esse cineiro baú eu não sei. E já que não me queimou também. Vou guardá-la pra atacar alguém. Ei, olha o biziu. Ah, se eu não soubesse, hein, gente. Deu o biziu ali. Mas esse poder eu carregarei. Pode ser complicado, mas não jogarei a toalha. Ae, gente. Gente, esse jogo não precisa nem de narração, viu? Deu andar em duas dimensões. Ah, eu não dou pra andar aqui. Sabendo que poderia seguir por outras direções. Eu sou muito esperto e resolvi a charada. Só não sei como o fogo fez a ponte descer do nada. Né? Opa. O inimigo está longe, mas não devo me amater. Para atingi-lo posso usar meu novo poder. Uso a bola de fogo, uma estratégia perfeita. Se encontrar outro inimigo, vou repetir a receita. Ah, tem coisa aqui. Tem nada. Haha. E vamos seguir, gente. Vamos seguindo aí. Todos os inimigos querem me destruir. Tentam com afinco, só que nunca vão conseguir. Nossa, querendo moeda. Ao desender o mistério e fazer descer a ponte. E surge a esperança no horizonte. Uh, sou mais forte. Haha. Uh. Opa. Cobras no caminho não me deixou passar. Enquanto pulo na mola devo atacar. Aprendi com a vida. Que numa batalha só vence. Que junta muita coragem com habilidades que sempre. Haha. Uh. 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 Eu posso cair, velho? Que medo de cair, velho? Aí. Não. Eu vou cair, gente. Vamos ver o que tem aqui. Opa. Ó. Hum. Né. Devo focar no agora de passo em passo. Se eu pensar no todo, serei vencido pelo cansaço. Sou bem prevenido, mas às vezes incoerente uso. Tem uma vizinho aqui embaixo, hein? Ó. Ah, moleque. Ah, rapaz. É. 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 Ainda bem que não tem mais nenhum precipício. Podem passar dias frios ou podem passar dias quentes. Eu irei atrás da princesa sempre com unhas e dentes. Opa. Moeda, moeda, moeda. Moeda. Opa. Tem mais uma aí que eu posso pegar, hein? Vixi. Ah, moleque. Agora eu completei. Cinco vidas. Mas eu ganho três vidas quando eu completo ali? Nossa, é muita coisa. Ou uma, eu não sei. Enfim, gente. Vamos seguindo aí. Enquanto ele não vai cantando, a gente vai narrando, né? Porque nem precisa de narração esse jogo, gente. Vejam outra fornalha, mas já sei o que vou fazer. É só usar a bola de fogo e algo vai acontecer. Ae, garoto. Vai lá, fornalhinha. Ora, isso é estranho. Não aconteceu nada. Será que essa fornalha está quebrada? A folga aqui em cima só pra vocês verem como é que seria a sequência, tá? Eu teria que vir aqui. Jogar pra cá. Compreendi agora, tudo faz sentido. Tem mais de uma fornalha, o mistério já foi resolvido. Calma, não é possível. Eu não pude prever. Tenho que as armas tristes pra fazer a morte descer. Agora sim, rapaz. Tá vendo que tem três? Só tomou sentido no... Tá vendo que tem três? Tinha um trenzinho com três botões pra apertar. Teoricamente, você botando fogo na fornalha, ela desce. Agora por quê, meu filho? Não me pergunte, tá? Ae, gente. Mais um ato aí completado, gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esquece de avaliar, se possível, deixa seu comentário aí. Eu deixei coisa pra trás. Mas tem 28 inimigos, gente. Tinha algum lugar que eu não consegui achar. Mas é isso aí, gente. Valeu, então. Falou. Fui! Fui!